Música Magistrados recém-impostados visitam o Superior Tribunal de Justiça e participam de cursos de formação. 24 juízes recém-impostados do Tribunal de Justiça do Maranhão participaram do módulo nacional do curso de formação inicial promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. A formação inicial é obrigatória aos juízes e realizada logo após a finalização do concurso. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, deu as boas-vindas aos juízes e destacou, entre outras coisas, a necessidade de unidade da magistratura nacional. Continuamos tendo magistratura federal e magistratura dos estados, mas na verdade a magistratura brasileira é uma só, magistratura nacional. Lembrem disso, vocês são juízes do Brasil, melhor dizendo, da República Federativa do Brasil. Estão funcionalmente no estado do Maranhão, mas representam, cada vez que assinam uma sentença, um despacho, representam o povo brasileiro e não apenas o estado do Maranhão. O ministro do STJ, Benedito Gonçalves, que é diretor-geral da INFAM, lembrou as diretrizes da instituição e a necessidade de formação acadêmica dos magistrados. Não há dúvida de que somente por meio de uma boa formação e de um aperfeiçoamento do conhecimento adquirido, A magistratura é capaz de proporcionar à população um serviço mais célebre, eficiente e humano. A iniciativa tem o objetivo de promover a integração e a conscientização do exercício da magistratura nacional, com conteúdos teóricos e práticos em diferentes níveis de atribuição dos magistrados recém-ingressados na carreira. Durante a abertura do evento, o secretário-geral da INFAM, Ilan Presser, apresentou aos magistrados a metodologia aplicada no curso, como análise de problemas, estudos de casos e simulação, que são realizadas nas aulas. Os magistrados também ouviram representantes de algumas áreas do STJ, como a Secretaria Judiciária, para conhecer melhor o funcionamento e a tramitação dos processos no tribunal. Legenda Adriana Zanotto